Olá, eu sou a Elaine, eu sou estagiária e eu curso gestão de políticas públicas. E eu tenho uma pergunta, como o trabalhador que sofre de assédio moral deve proceder? Primeiro, é necessário que nós divisemos os conceitos de assédio moral e dano moral propriamente dito, muito embora o assédio moral possa gerar uma indenização por danos morais. A assédio moral não é toda e qualquer discussão ou eventual xingamento ou altercação que haja no contexto da relação de trabalho, mas sim uma conduta reiterada e dirigida a atingir a integridade psicológica do empregado. Então, o empregado, e aí tratando especificamente do assédio moral, que é aquele empregado que está num contexto de um meio ambiente poluído do trabalho, cobranças excessivas, de forma reiterada, muitas vezes até com uma própria política empresarial, é necessário primeiro que, a depender da própria organização da empresa, às vezes empresas muito grandes que possuem canais de comunicação, de denúncia, para que o trabalhador possa se expressar e faça essas denúncias dentro do contexto interno, até porque muito mais do que a indenização, o grande interesse, o principal interesse é a preservação da rigidez mental do ser humano que está trabalhando e que precisa continuar trabalhando, e em paralelo ou em última análise, buscar sim, na justiça do trabalho, a necessária reparação dos eventuais danos morais e até mesmo materiais que tenham advido daquela conduta patronal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto